Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Põe o seu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota o seu vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou meter na mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote Com o mexido no cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Põe o seu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota o seu vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou meter na mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote Com o mexido no cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E aí Se eu morasse aí E aí Legenda por Sônia Ruberti